E aí pessoal, tudo jóia com vocês, gente? Pessoal, agora é uma hora da tarde Olha o céu como tá, gente Não tem jeito de chuva, tá de conta nenhuma aqui Aqui no oeste baiano Estamos falando de Santana Bahia Vamos olhar a caninha ali, pessoal Tá pedindo socorro ali, pedindo água Vou mostrar a situação que tá aqui as canas Tá morrendo tudo com a falta de chuva, gente Bom, galera, nós estamos aqui Tô com o motor aqui Vou tá ligando ele Falta amarrar o mangote ali, pessoal Encher o mangote e ligar Pessoal, como eu falei no começo A seca aqui tá brava, gente A seca tá brava, o negócio não tá fácil Tá morrendo muita plantação Tá morrendo animais Por falta de alimento E é complicado, gente Só Deus mesmo aí Pra derramar a sua graça Em nosso meio Tô assim vestido desse jeito, galera Porque eu vou entrar dentro de uma cana fechada ali E corta demais Corta o rosto do todo da gente E eu resolvi amarrar essa camisa, pessoal Assim, ó Porque aí Se cortar, corta bem menos, né? Vocês podem ver Corta bem menos E tem que proteger, né? Sempre eu uso as luvas Mas eu esqueci de comprar umas luvas de pano Mas Vai proteger pelo menos 90% aí Do corpo Então é isso aí Fica com a gente aí Vou abastecer Vou instalar aqui e ligar E aí na frente Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá a situação da cana É toda secando, gente É de entristecer, viu? Essas molhas aqui Não servem assim pra nada, pessoal Só pra manter vivo mesmo Então, bora lá Já tem água ali caindo dentro da cana, galera Se não soltou nenhum cano Tá nessa rede aqui, ó Nós temos duas Tá aí nessa, vai pra cima E essa é pra irrigar aqui, ó Tem um cano aqui já solto Vazendo água Aqui, ó Fazendo água, tá vendo? Tem que puxar ele aqui Pra encaixar ele de rosto Só tem água caindo dentro da cana Olha o jato de água, gente Tá caindo aqui dentro da cana, ó Olha a situação, tá, gente Tá secando tudo aí, ó Olha aí, ó Motorzinho tá indo dentro de minha aceleração Tá caindo água ali na cana aí A ligação, galera Essa aqui é uma lira Essa aqui é outra lira Tá vendo a curva Tá jogando com essa lira aqui, ó Água tá indo na lira aí, ó Só pra render essa curva aqui, ó Tá vendo só Assim, bolha melhor, galera Demora mais Melhora É, é, é Molha melhor Galera Tá encerrada essa parte aqui, ó É, eu botei a água lá pra cima Essa rede de cana aqui, ó Tá indo a água lá pra cima Tá vendo no finalzinho aí Lá na beira da estrada É 400 metros Já deve tá caindo na caixa de água lá Pra encher Vou molhar uma chacrinha lá É, e depois molhar outro pedacinho de cana ali O serviço aqui não para Bora lá Antes de ver o que tá Tá vendo no finalzinho aí, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau